O pequeno cãozinho atacado por dois pitbulls em Porto Belo está se recuperando bem, segundo a médica veterinária Natália Meloto. O quadro de saúde do animal ainda inspira cuidados, porém é estável. O pequeno sofreu um rompimento na musculatura do diafragma e necessitou passar por uma cirurgia de emergência e colocação de um dreno torácico. A previsão é de que este siga internado nos próximos 10 dias na Animal Clinic, no bairro Meia Praia, em Itapema. Em seguida, estará liberado para voltar para casa junto com o dono.